Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado o engenheiro João Marcos, vamos falar desse marco regulatório do saneamento básico, que é uma coisa que... meu, vai ser o divisor de águas na história do Brasil e do estado de Rondônia se fala que aqui em Porto Velho não tem 1% de saneamento básico. O estado acho que me parece que não tem 12%. Isso porque tem que cacoar o lá que dispara na frente de todo mundo, né? É, tem alguns estados... Primeiro, satisfação estar com você de novo, Foto, satisfação estar com a Thaís aqui. Sempre que convidado, venho com o maior prazer aqui. É, vai ser parte dos móveis e utensílios. Para poder estar com vocês. A gente tem algumas peculiaridades aí de alguns municípios que realmente estão bem à frente de Porto Velho, né? A gente tem Guajaramirim, que tem um percentual de rede de esgoto atrativo aí, acima de 30%, 40%. A gente já tem alguns municípios que já tem a iniciativa privada, Ariquemes, Buritis, Pimenta Bueno, que já vai a todo vapor. Nós temos agora há 15 dias aí, Vilena soltou uma ordem de serviço aí na ordem de 50 milhões de reais para fazer 100% de toda a água lá, parte de captação, de reservatório, para fazer cerca de 30%, 40% da rede de esgoto também. E a gente tem esse problema aqui de Porto Velho que a gente não consegue sair da inércia, né? Já tem algum tempo... Aqui está complicado. É, que o governo federal disponibilizou algum tipo de recurso para se fazer água e esgoto aí. As empresas estiveram aqui e não conseguiram fazer. E agora a gente tem na praça aí uma participação de manifestação de interesse para uma parceria pública ou privada, onde a gente tem as três maiores empresas do país participando desse certame. A gente fala numa ordem de 2 bilhões de reais e muito provavelmente esse certame, a PMI, o resultado da PMI, deve ter retorno agora, ainda no final do mandato do prefeito que está na gestão. A gente sabe que está saindo agora o plano municipal de saneamento básico aqui do município de Porto Velho. Isso é um avanço, é uma vitória, sabe? Espero que saia. Não, eles já estão fazendo algumas audiências públicas. Elas são online, essas audiências públicas, mas elas já estão sendo feitas. Eu não ando acompanhando aqui, de Porto Velho, mais especificamente, mas a gente sabe que está avançando. A gente não sabe se é na velocidade que a gente gostaria e que é necessária para o município, mas a gente sabe que está avançando. Com o marco regulatório agora, os prefeitos têm que botar prazos e metas para cumprir, porque agora, nos próximos dois anos, toda essa parte de serviço de água ela terá que ser licitada segundo o marco regulatório. Perfeito. Está aí, saúde, João. João, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É importante falarmos sobre saneamento básico. A gente falou um pouquinho também, você falou um pouquinho também sobre o plano diretor. Realmente, tenho esperança que isso até dezembro se desenrole. Acredito que conferências, audiências públicas virtuais não é o melhor caminho para tratar esse assunto, até porque daquela audiência pública que tivemos na Assembleia Legislativa tiveram várias demandas, vários encaminhamentos, várias sugestões dos especialistas e, infelizmente, a gente não viu isso, a gente não teve, não tivemos oportunidade também, por causa da pandemia, de sentar e realmente discutir sobre as solicitações, sobre as sugestões feitas para saber realmente o que tinha sido mudado. E para quem já teve oportunidade de alguma vez se interessar sobre o assunto e abrir a página da Sempog lá, você sabe, conhece muito bem, até muito melhor do que eu, que são vários cadernos. É um compêndio de informações ali gigantesca, que não dá para se discutir em uma hora, duas, em uma audiência pública virtualmente. Então, assim, eu tenho várias restrições com isso, não concordo, não acho que é o melhor caminho. Alguma outra ferramenta tem que ser pensada para trabalhar esse assunto. No entanto, a gente também tem, durante essa pandemia, a mudança do marco regulatório de saneamento básico, que é fundamental para as questões de saneamento no Brasil, que isso é uma mudança significativa. E, trazendo para a nossa realidade, para o nosso Estado, a gente sabe o quão precário é o nosso sistema. Uma ou outra cidade se desponta a ter saneamento básico, mas, se colocarmos tudo no mesmo pacote, a porcentagem do Estado é muito baixa. E, falando de Porto Velho, temos ainda a problemática de ter uma extensão territorial imensa. Então, é um desafio muito grande, eu acho que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem discutido. A sua experiência ajuda, agrega, com certeza, a vários debates, a várias discussões, que se faz necessário, que precisa despertar nos nossos profissionais o comprometimento de realmente estudar o tema e realmente saber do que estamos falando nesse momento de início e de abertura mesmo de conversa. Então, é muito interessante esse papo que a gente vai bater aqui hoje. e eu espero que vocês de casa, que estejam nos assistindo e que tenham interesse de saber mais, procure, porque é um tema bacana. Vou chamar a vinheta, já vou te ouvir, tá? Por favor, Deus, vinha a vinheta. Vamos lá. Rapaz, eu acho legal isso com o que vocês trabalham. Ela como engenheira química, eu estou engenheiro... Eu sou civil. Eu sou civil. Eu acho legal. Eu acho que eu não farei engenharia, porque para pessoas muito inteligentes, eu acho que o meu alcance, não sei se é para tudo isso. Agora, eu vou te falar... Saneamento básico vai mudar a cara do Brasil. O problema é saber... Eu vou complementar com a pergunta para ti. O quanto os prefeitos entendem a necessidade... Todo mundo sabe que é importante. Isso eu não vou dizer que não sabe. Mas o quanto é vital, assim, tipo... É como o remédio para a doença. Está entendendo? Porque vai dar um efeito enorme na saúde municipal. Sem dúvida. Sem contar que gera fonte de emprego e riqueza para o município, de certa forma. Porque quando você tem uma infraestrutura organizada, você atrai negócios. Mas como é que está esse comprometimento, assim? Como é que você está... São 52 municípios. Quantos têm capacidade de abarcar esse novo... Como é que está o patamar? Eu quero ver se eu consigo fazer tudo entender. Desses 52, quantos estão aptos para começar um trabalho emergentemente? Quantos já têm trabalho em andamento e tem algum que não tem como ser alcançado? E os muito pequenos, como será? Bem, Paulo, o marco regulatório, ele vem pensando, sendo pensado há bastante tempo. E ele, na teoria, tem condição de abraçar todos os municípios. A gente fala desde os menores municípios até os maiores municípios. Tem alguns pilares básicos que a gente tem que concentrar, que o marco regulatório fala sobre esse assunto. Um desses pilares é a formação de blocos para concessões e para licitações. Então, os municípios que têm uma população menor, 2 mil, 3 mil habitantes aí, eles têm condição de se formar em blocos, entre 5, 7, 8, 10 municípios aí, para que o poder de saneamento básico seja cedente a um ente privado ou até uma autarquia. Esse é um dos pilares do marco regulatório. Então, hoje, todos os municípios que a gente tem, os 52 municípios, têm condição, se quiserem tratar, imediatamente desse serviço. Eu acho que é um momento excepcional para se tratar desse serviço agora. O marco regulatório vai ser sancionado daqui 30, 60 dias aí, no máximo. Então, os municípios já têm que começar a se mover. É uma opinião minha de que o poder executivo, legislativo de cada município, ele não tem que ter o domínio técnico de todas as situações que tem dentro do município. É para isso que a gente tem a iniciativa privada, a gente tem as consultorias, a gente tem as universidades federais aí. Elas têm corpo técnico para auxiliar. Eu sei que a UNIR está começando a desenvolver um trabalho de capacitação e treinamento aí para esses municípios. Sei que ela já entrou em contato com alguns. A gente sabe que o IFRO já faz planos municipais de saneamento básico. Já tem um pacote fechado muito grande. A gente tem iniciativa privada que faz essa capacitação, essa orientação para os municípios. E eu acho que o momento de se mexer com esse assunto é agora. Eu tenho uma opinião formada da seguinte, que a gente tem que orientar, quando eu digo a gente, eu digo as universidades, eu digo as pessoas capacitadas, eu digo a iniciativa privada, a gente tem que orientar o poder executivo, o poder legislativo, para que eles possam tomar a melhor forma para cada município. Não necessariamente o município precisa passar esse poder excedente para uma concessão de iniciativa privada. Ele tem condição de pegar o serviço, ser tomador do serviço, montar um serviço de atendimento de água e esgoto e ficar com esse serviço sobre a administração do próprio município. A gente tem exemplos sensacionais. Vilhena é um município onde a gente tem um serviço de atendimento de água e esgoto que tem perpetuidade, funciona muito bem, tem pessoas extremamente capacitadas. A gente tem Ariquemes, que tem uma empresa privada que toma conta, igual o Buritis, Pimenta Bueno, também tem empresa privada, que os serviços são extremamente bem executados, o planejamento é extremamente bem feito. Então, o que os prefeitos têm que tomar agora, nesse momento, é conhecimento desse marco regulatório. Eu acho que existem pessoas muito capacitadas dentro do nosso Estado que podem auxiliar esses prefeitos. E eu digo agora, esses dias a gente estava conversando com um prefeito de uma cidade dessas aí, e ele me falou, João, mas por que agora seria um bom momento? A gente está em ano de transição política. Falei, cara, vocês têm dois anos, os municípios têm dois anos para licitar isso, seja ele para iniciativa privada, seja ele para uma autarquia, e durante esse processo ditatório, a gente tem um longo caminho a se seguir. Então, dois anos é muito pouco tempo para vocês tomarem ciência do que tem que ser feito, para saber aonde vocês vão, qual o melhor caminho que vocês devem seguir. Então, o momento, independente da continuidade do prefeito, no próximo mandato ou não, é agora. Como eu acabei de dizer, tem pessoas extremamente capacitadas aí, tem institutos federais, a gente tem a própria UNIR, tem um grupo de trabalho sensacional. A gente tem a iniciativa privada aqui de dentro do Estado, que tem condição de apresentar assessoria, para os melhores caminhos a se seguir. E, assim, volto a afirmar, Paulo, a gente tem um longo caminho entre conscientizar os prefeitos, capacitar as pessoas, avaliar os planos municipais, montar conselhos gestores, montar um edital de participação de manifestação de interesse, montar um edital de uma parceria pública ou privada e uma concessão plena, até alguém assumir esse serviço com planos e metas muito bem definidos. A gente sabe que o poder de investimento é altíssimo. Até 2033, a gente tem que ter a universalização desse serviço. Então, na teoria, a gente tem que ter mais de 90% de esgoto em todas as cidades do país e mais de 99% de água em todas as cidades do país. A gente tem um curto prazo para se fazer isso, mas a gente tem total poder técnico no nosso Estado para fazer esse serviço. Agora, a gente tem que querer, os prefeitos têm que estar interessados em tomar consciência desse assunto e dar andamento, porque dois anos é muito pouco tempo para você seguir essa forma. É isso. João, eu acho que essa mudança, essa questão do marco regulatório, em um ano até de mudança de governo municipal, mas é uma questão que eu acho que os próprios dirigentes de cada município, que por mais que não venha a reeleição, é uma tomada de decisão inicial que precisa ser feita. O prefeito, o executivo de cada município precisa entender que é algo que não dá mais para ficar parado esperando que soluções alternativas sejam feitas. Tem que se debruçar. e eu acho que já falei algumas vezes aqui em algumas entrevistas da importância das academias para trabalhar em suporte técnico para essas... Primeiro, porque você dá oportunidade para um dissente trabalhar e te ajudar. E, óbvio, toda vez que um dissente está fazendo um trabalho, tem todo um corpo técnico de docentes atrás, de especialista apoiando. Então, isso é importante e a gente tem uma ferramenta importantíssima, que é a Universidade Federal de Rondônia. Então, eu acho que abre um despertar para realmente se estudar sobre isso e trazer a parte técnica, vamos dizer assim, que, de repente, um executivo não tem. Porque nem todo prefeito é engenheiro. Sem dúvida. Nem todos os engenheiros são especialistas em saneamento básico. Sem dúvida. Então, eu acho que é um trabalho muito bacana que a gente tem que fortalecer, que a gente tem que discutir. Eu acho que essa proposta que você traz, esse alerta, esse despertar do interesse público para essa chamada de trabalho, eu acho que é muito importante e a gente precisa disso. É, o que a gente tem que ter consciência, Thais, é de que o nosso Estado é muito rico de profissionais capacitados. A gente não precisa buscar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Mato Grosso, pessoas que tenham capacidade técnica de auxiliar o Poder Executivo. O Poder Executivo pode muito bem encontrar essas pessoas aqui. Muitos dos prefeitos que a gente conversa, eles têm um pouco de restrição quanto a esse assunto. Porque o poder de investimento para se fazer obras de água e esgoto nesses municípios, os números, os valores, talvez assustem um pouco os prefeitos. Mas o marco regulatório veio exatamente para isso, para abrir a concorrência. A gente tem hoje 5, 7 agências fiscalizadoras nacionais. Então o marco regulatório fala que somente a ANA vai fiscalizar isso agora, ela vai traçar os parâmetros. Isso não quer dizer que as agências municipais e estaduais vão acabar, muito pelo contrário, elas vão ter força, porque agora vai regulamentar isso de uma forma genérica. A gente tem a livre concorrência através de licitações. A partir do momento que a gente tem uma agência só fiscalizando isso, você trai, atrai o poder privado, porque o cara tem segurança jurídica para um serviço que se vai prestar. Mas eu volto a te falar, isso tem que ser feito um trabalho anterior à parte da iniciativa privada com esses municípios. A gente, eu acabei de citar aí, a UNIR, ela está propondo algumas oficinas para capacitação, ela está propondo assessoria para capacitação. A gente tem iniciativas privadas aqui dentro do Estado também que fazem essas capacitações. Então, o momento de se atuar no saneamento básico é agora. E quando a gente fala saneamento básico, a gente tem que lembrar que o resíduo também está incluído dentro disso. E naquela outra conversa nossa, eu tinha comentado com vocês que o resíduo também entra dentro do marco regulatório através da fiscalização da ANA. Vai ser regulamentado um parâmetro básico generalizado para essa parte de resíduos. O resíduo, dentro do nosso Estado, ele é tão preocupante quanto o saneamento básico. A gente tem uma escala de levantamento aí que a gente tem pouquíssimos municípios com aterro sanitário. A maioria, inclusive a nossa própria capital aí, são operados por lixões. A própria palavra aterro sanitário nesses países de primeiro mundo já é um negócio que está ficando ultrapassado. Existem tecnologias novas, tecnologias inovadoras, que talvez o Brasil esteja muito aquém disso. Talvez a gente esteja começando muito tarde, dando soluções muito arcaicas ainda em relação à resíduo. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não dá para ficar do jeito que está. A gente tem um dos piores índices aí do mundo nessa área de saneamento básico e resíduo. E eu acho, volto a afirmar, e a gente tem total condição técnica de provar isso, que o momento de atuar é agora. A gente não pode esperar um ano para frente. A gente sabe que agora a gente vai vir com eleições aí. Esses prefeitos assumem em janeiro aí e eles tomam pé da situação depois de dois, três meses. Então, a gente está falando que se a gente esperar o próximo poder assumir nesses municípios, a gente vai estar perdendo um ano. E um ano, para quem tem dois para licitar isso aí, é um período muito curto. Eles não vão conseguir fazer isso se deixarem para o próximo mandato. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar. Volto a falar que aqui dentro do nosso Estado tem pessoas extremamente capazes para orientar os prefeitos. A gente escutou de alguns prefeitos o seguinte, ah, João, mas qual é o serviço que a gente pode prestar agora nesse primeiro momento? Oficinas para capacitação das pessoas aí. A gente não precisa tramitar nenhuma lei, nenhum decreto. A gente pode capacitar as pessoas através de oficinas para pelo menos abrir a cabeça das pessoas. Os profissionais técnicos desses municípios são muito carentes de conhecimento. Então, se a gente não atuar neste momento, infelizmente, nós vamos ficar para trás. E a Ana vem com regulamentação pesadíssima em relação à água exúria. E aí, quando começarem a chegar às multas, o negócio fica mais complicado, né? Porque vai sair do bolso de alguém. Isso é certo. O problema não é... Lógico que quando você mexe no bolso, dói, né? Dói. Mas o problema é responder juridicamente por uma questão que não foi tratada, talvez até por negligência. Então, é muito mais perigoso. Eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente alinhava de quais vão ser os próximos passos. De como andam esses projetos. De concreto, quando é que a gente tem noção de que as coisas vão começar a acontecer. E começando por Porto Velho, é claro. Então, é jogo rápido. É no lar. Outro carro. Não fique ilagado. Acelera essa internet aí. Prepare-se para ser o rei do Headshot com a Brasil Digital. Headshot. Velocidade de até 300 mega. Anos a partir de 99,90. Brasil Digital. Você conectado. Depilação e estética mãos de fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano? E cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide. Com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 32 13 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso. O maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais. Estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Bom, estamos chegando à conclusão do programa? Temos aí cinco minutos. O que vem por aí? Paulo, em relação a Brasil, a gente sabe que tem muitos estados que já se mobilizaram há bastante tempo em relação a concessões de saneamento básico. A gente sabe dos benefícios dessas concessões. A gente sabe que o governo federal, ele não tem tanto interesse hoje em emprestar dinheiro para iniciativa pública. É uma política do secretário de fazenda federal nosso. Então, assim, a iniciativa privada, ela está tomando cada vez mais corpo no Brasil em relação ao saneamento básico. A gente sabe que eles são muito eficientes. Independente do marco regulatório, a gente tem uma série de estados, a gente tem municípios grandes, de mais de um milhão, dois milhões de habitantes, que tem concessionárias que operam nessa área de saneamento básico há mais de cinco, dez anos. Então, a gente sabe a eficiência da iniciativa privada. Isso a gente está falando num contexto nacional. Quando a gente vem para Porto Velho, a gente espera, eu espero, e isso é uma opinião particular minha, de que a iniciativa privada ganhe força nesses próximos três, quatro anos. A gente já vê, desses 52 municípios aí, bastantes municípios se movendo para que isso tome corpo. A gente sabe que a captação de recursos através da iniciativa privada é alta, o pessoal tem dinheiro para investir. A gente fala de um município do tamanho de Espigão do Oeste, numa ordem de investimento de 50 milhões de reais. Espigão nem é um dos maiores municípios no nosso. Então, assim, se a gente pegar... Eu conheço o Mourinho de Espigão, cara. Oi? O Mourinho de Espigão. Espigão é sensacional, é um lugar sensacional. A gente sabe agora que Vilhena vai completar o resto da água dela e vai completar 40 e poucos por cento de esgoto, 50 milhões de reais. A gente sabe que Porto Velho, 2 bilhões de reais para se fazer água e esgoto aqui em Porto Velho. A gente sabe que Ariquemes tem uma concessionária privada já operando. A gente sabe que Buritis tem uma concessionária privada já operando. A gente sabe que Pimenta tem uma concessionária privada operando. E a gente sabe que eu não falei 10 municípios aqui. Então, a gente tem outros 40 municípios que têm que se tomar partido imediatamente. O Brasil inteiro está se movendo em pró ao marco regulatório. Os outros estados não esperaram o marco regulatório sair para que fosse tomada uma decisão. Eu vejo que Rondônia estava um pouco estacionada nessa área de saneamento básico. até pela nossa estatal que a gente tem aqui. É uma estatal que hoje é ineficiente. Não é eu que digo isso. São números. E esses números estão aí, para você ver. São números públicos. Então, eu acho que os prefeitos que tomarem essa decisão agora, imediatamente, de pelo menos capacitação e orientação, vão sair na frente. Os que não saírem na frente vão ficar muito para trás. Não vão ficar pouco para trás, não. E isso, como a Thaís já disse aí, com certeza vai virar multa, vai virar processo judicial. Em relação à resídua, a gente conhece alguns que têm até processo criminal. A gente espera muito poder participar disso. Inclusive, não sei se pode, mas eu quero deixar meu número. Pode. A disponibilidade aí. Você não é advogado em médio? Pode. Eu sou engenheiro civil. Quero deixar meu número aí para os prefeitos ou qualquer secretaria de qualquer município que tiver interesse em escutar um pouco mais. A gente faz algumas oficinas aí gratuitas nos municípios em relação ao marco regulatório e os passos a serem seguidos de agora para frente. Volto a dizer, o marco regulatório não veio para que o município tome uma decisão. Ele veio para orientar os municípios. E o Brasil inteiro, se eu te falo com conhecimento de causa, a maioria dos estados já estão há anos luz do que a gente deve chegar. Então, se Porto Velho, se Rondônia, se esses outros municípios que têm aí no interior não se mobilizarem imediatamente, a gente vai ver um caos em relação ao saneamento básico e resíduo nos próximos anos aqui no estado. Concluindo, Thaís. É isso aí, grande João. Eu concordo contigo, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa realmente se mexer nessa questão do saneamento básico. Aquelas pessoas que estão nos assistindo e tiverem dúvida, quiserem saber mais sobre o assunto. O João deixou, inclusive, seu contato aí. E é isso. Eu acho que a gente tem que ir para cima, tem que conhecer, tem que buscar informação. Quem dera a gente, que a nossa CAERD chegasse 10% da Sabesp de São Paulo, eu acho que a gente teria uma... E eu acho que nesse ponto os dirigentes da CAERD comeram bola feia, porque tiveram a faca e o queijo na mão e agora a coisa está crítica e não sei como chegaremos no final dessa história. Mas espero que bem, firmes e com saneamento básico para a nossa população portovelhense. Então, vocês de casa, até o próximo programa. João, quero aqui já agradecer a tua presença, dizer da importância de que elas falaram nesse assunto, que é transformador e dizer que a parceria está feita. Eventualmente, eu vou te chamando aqui. Paulo, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço. A gente sabe que esse programa de vocês é super bem conceituado no Estado todo. E para mim, sempre que convidado, estarei em pé e à ordem para poder servi-los aí com o máximo de informação possível. Isso é justo e perfeito, meu irmão. Tranquilo. Aqui estamos juntos. É um time só. Felicidade para você, tá bom, João? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza, no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. E eu te conto aqui com vocês.